Vem com o Rude agora porque eu quero chamar mais uma vez aqui meu querido Alfredo Neto que já vem chegando com notícias do setor policial e parece que mais uma vez a bandidagem tomou prejuízo porque a polícia tá trabalhando incansavelmente pra tirar de circulação mais um tantão de drogas, né Alfredo? Vai com você! Isso mesmo Rude, a polícia atenta, trabalha, se esforça, aprende, aí é aquele velho ditado, a lei solta A polícia civil por meio do SIG, setor de investigações gerais, conseguiu desarticular aí um serviço de transporte de drogas A gente vê e noticia rotineiramente a PRF, a PRE e também a polícia militar e civil prendendo entorpecentes em carros vindo de Campo Grande pra cá e também da fronteira Desta vez, com medo de ser flagrado, tentando a comodidade, uma quadrilha inovou Eles pedem uma encomenda de roupas vindas da capital pra cá E no meio dessa quantidade de roupas volumosa, algumas caixas vinham ali dentro armazenadas, acondicionadas Algumas caixas foram denunciadas por conta da suspeita O SIG, setor de investigações gerais, fez um monitoramento e na manhã de hoje um rapaz de 20 anos que fazia a coleta desses produtos na transportadora ia até lá e retirava esses produtos Foi abordado pela polícia civil e durante revista na encomenda que veio em nome dele foram encontradas 800 tabletes de maconha, 72 quilos O rapaz relatou que trabalha pra uma facção criminosa e que faz esse trabalho aí de retirar a droga e passar por um amigo de 34 anos que fazia distribuição nos pontos de venda Um homem de 34 anos foi preso na residência que vive no bairro Jardim Oiti Os dois foram levados para a primeira delegacia de polícia civil mas lá decidiram ficar calados Mas a polícia sabe que eles não são os donos da droga Trabalha pra uma facção criminosa, uma quadrilha que tá fazendo aí esse serviço de logística pra tentar fazer a droga chegar em Três Lagoas E a polícia acredita que esta tenha sido da quarta à oitava vez que esse bando criminoso tem agido desta forma A transportadora não tem nada a ver com o tráfico de drogas Os funcionários apenas recebiam a mercadoria dentro das embalagens E o traficante ia lá e retirava a mercadoria As embalagens não eram violadas e não tinha como os funcionários saberem que ali havia drogas Após a pesagem da droga, o material foi apreendido e apresentado na justiça E a dupla já está no presídio de segurança média aqui de Três Lagoas Rúdi, daqui a pouco eu volto pra falar de acidentes Beleza, meu irmão, obrigado pela sua participação Você vê como os caras são malandros, né? Utilizam o serviço de transportadora pra enviar e receber a droga E aí, obviamente, desse jeito tentam despistar aí o trabalho de investigação da polícia civil E a interceptação desses materiais ilícitos, né? Mas dessa vez não deu certo Dessa vez a casinha caiu pros meninão aí, pros meninos, né? Pros meninos bons, trabalhadores Pros pedidos, pros pés súdicos Research A against znale a vizinhos, né? E aí E aí